Música Esse rapaz que em Deodoro quis matar a ex-noiva e suicidou-se em seguida é um sintoma da revivescência de um sentimento que parecia ter morrido no coração dos homens, o domínio Candmem sobre a mulher. O caso não é o único. Não há muito tempo, em dias de carnaval, um rapaz atirou sobre a ex-noiva, lá pelas bandas do Estácio, matando-se em seguida. A moça com a bala na espinha veio morrer dias depois, entre sofrimentos atrozes. Um outro também, pelo carnaval, ali pelas bandas do ex-futuro Hotel Monumental, que substituiu com montões de pedras o vitusto convento da ajuda, alvejou a sua ex-noiva e matou-a. Todos esses senhores parecem que não sabem o que é a vontade dos outros. Eles se julgam com o direito de impor o seu amor ou o seu desejo a quem não os quer. Não sei se se julgam muito diferentes dos ladrões e mão armada, mas o certo é que estes não nos arrebatam senão o dinheiro, enquanto estes tais noivos assassinos querem tudo o que é mais sagrado em nome de outro ente de pistola na mão. O ladrão ainda nos deixa com vida, se lhe passamos o dinheiro. Os tais passionais, porém, não estabelecem a alternativa, a bolsa ou a vida. Eles não, matam logo. Nós já tínhamos os maridos que matavam as esposas adúlteras, agora temos os noivos que matam as ex-noivas. De resto, os semelhantes cidadãos são idiotas. É de supor que quem quer casar deseje que a sua futura mulher venha para o tal amor conjugal com a máxima liberdade, com a melhor boa vontade, sem coação de espécie alguma, com ardor até. Com ânsia e com grandes desejos, como é então que se castigam as moças que confessam não sentir mais pelos namorados amor ou coisa equivalente? Todas as considerações que se possam fazer, tendentes a convencer os homens de que eles não têm sobre as mulheres domínio outro, que não aquele que venha da afeição, não devem ser desprezadas. Esse obsoleto domínio avalentona do homem sobre a mulher é coisa tão horrorosa que enche da indignação. O esquecimento de que elas são, como todos nós, sujeitas a influências várias que fazem flutuar as suas inclinações, as suas amizades, os seus gostos, os seus amores, é coisa tão estúpida que só entre selvagens deve ter existido. Todos os experimentadores e observadores dos fatos morais têm mostrado a inanidade de generalizar a eternidade do amor. Pode existir, existe, mas excepcionalmente. E exigi-la nas leis ou a cano de revólver é um absurdo tão grande como querendo impedir que o sol varie a hora do seu nascimento. Deixem as mulheres amar à vontade. Não as matem, pelo amor de Deus. Essa crônica poderia ser de 2019, mas essa crônica é de 1915 e é do Lima Barreto. E eu achei bem importante começar essa aula, que começa agora sobre a crônica no fim do século XIX e no início do século XX, para contar a importância desse gênero para o jornal, para o jornalismo literário, para a literatura como um todo, mas também a importância dessa crônica para mostrar como alguns poemas têm mudado muito pouco no cenário brasileiro. A crônica do Lima Barreto se chama Não as matem. E ele está falando, então, com alguma indignação de que antes eram somente os homens casados que matavam as mulheres e agora os ex-noivos também estão fazendo isso. E se a gente for pensar em 2019, são os ex-namorados, são talvez aqueles que fizeram um encontro somente com a pessoa, então, assim, não mudou muita coisa na situação da mulher de lá para cá. E o Lima Barreto já fazia esse apelo. E muitos dos apelos que apareciam nessas crônicas de fins do século XIX, início do século XX, ainda são muito reais hoje. Por isso que é tão importante a gente conhecer essas crônicas dessa época. O Lima Barreto, então, ele está naquele período que a gente costuma chamar de pré-modernista, mas a maneira como ele escreve se assemelha muito àquilo que a gente pode chamar de um realismo ou de um novo realismo. Porque ele está com os pés fincados no chão, ele está falando da realidade em que ele vive, ele está pensando no Brasil, como ele deve ser constituído, quais os problemas que a gente tem na nossa nação, problemas de preconceito, problemas de violência, problemas de falsos moralismos. A crônica brasileira, ela é muito desenvolvida, pensando assim, em outros lugares, em outros países. O fato de a gente ter um jornalismo que se dedicou durante muito tempo às questões do cotidiano, fez com que a crônica tivesse um espaço privilegiado ainda hoje no cenário brasileiro. O Lima Barreto, então, foi um cara muito importante para pensar a crônica. Além dessa crônica sobre a questão da violência contra a mulher, ainda hoje tão atual, infelizmente, ele também tem essa crônica, que eu vou ler só um pedacinho, que se chama O Novo Manifesto, que ele vai se colocar na primeira pessoa como se ele fosse um candidato. Vejam só. Eu também sou candidato a deputado. Nada mais justo. Primeiro, eu não pretendo fazer coisa alguma pela pátria, pela família, pela humanidade. Um deputado que quisesse fazer qualquer coisa dessas, verseia bambu, pois teria, certamente, os duzentos e tantos espíritos dos seus colegas contra ele. E ele vai começar aqui uma crônica que a gente poderia chamar até de O Político Honesto. Aquele que vai dizer que vai enriquecer, né? E assim, enriquecendo, ele vai melhorar a vida de alguém. Portanto, ele tem o direito de fazer parte da política. O Lima Barreto, além de um crítico dos costumes sociais, ele também era um crítico da política. Ele não se conformava muito com o fato de a gente ter se tornado uma república e o fato de que as coisas não tenham mudado quase nada. Só ascenderam pessoas diferentes ao poder, digamos assim. E aí a gente percebe que muitas das questões também de política, que eram caras ao Lima Barreto lá no início do século XX, ainda hoje são bastante atuais. Outro cara bem importante para a gente pensar nas crônicas, na crônica, nesse final do século XIX, início do século XX, é o João do Rio. O João do Rio vai falar de um movimento muito especial que aparecia também na literatura francesa, que é essa ideia, essa figura do Flaner, né? Esse cara que circula pela rua, que vai observando as profissões, vai observando o que as pessoas estão fazendo nas praças, o que as pessoas estão comendo, o que as pessoas estão fazendo com o seu tempo. O João do Rio é muito importante, primeiro porque ele vai falar das ruas, né? Ele vai falar das ruas com muita poeticidade, com muita poesia. Mas ele também vai falar dessas profissões que estavam em voga lá no Rio de Janeiro, no final do século XIX e no início do século XX. Então ele vai falar dos tatuadores, como eram feitas essas tatuagens com tinta e nanquim, com nanquim e agulha. Ele vai falar das pequenas profissões. Vai falar também da questão de como as pessoas que estavam à margem da sociedade sofriam. Ele vai falar dos estivadores, desse trabalho duro, dessa questão de não se tinha espaço para almoço, não se tinha um ambiente higiênico para você trabalhar. Você era explorado, de forma que com 40 anos você já estava com a sua coluna detonada. Ou seja, toda essa necessidade que fez confluir que lá nos anos 30 a gente tivesse todo o pensamento de pensar em formas de melhorar a vida dos trabalhadores, em reformas trabalhistas, que melhorassem a vida dos trabalhadores, que trouxessem um pouco de dignidade para essas pessoas que trabalham tanto, que são marginalizadas, que não podem nem mesmo frequentar de outra forma os ambientes quando elas não estão trabalhando. Outro viés interessante também que o João do Rio vai trazer, é uma das coisas que o Drauzio Varela vai atualizar na literatura contemporânea, que é a literatura que vai até a cadeia, que vai mostrar quem são essas pessoas que são acusadas de crimes de amor, quem são essas pessoas que estão nas celas femininas. O Drauzio Varela, então, hoje vai ter três obras que vão falar sobre isso, pensando como é a vida dessas pessoas que são, de alguma forma, penalizadas, por que elas estão nas cadeias, por que elas não conseguem sair de lá, ou quem é que consegue, quem é que não consegue. Temas ainda, portanto, muito atuais. Então, o João do Rio e o Lima Barreto são pessoas que estão escrevendo crônicas. A gente pode falar de outros escritores que também estão escrevendo crônicas no Brasil, como o Monteiro Lobato, que vai falar sobre a questão do colonialismo, que vai destacar a questão do petróleo, que vai falar da questão da falta de saneamento para as populações que não estão nas grandes cidades. Então, temas que são muito caros, desde quando ele fala do Jeca Tatu, que seria essa figura que não trabalha, que é preguiçosa, porque ele está vivo e doente, e nem se sabia que ele estava doente. Então, são questões muito interessantes. Essa parte da literatura que vem sobre esse formato da crônica vai falar sobre temas sociais muito interessantes. Então, além do João do Rio, do Lima Barreto, do Monteiro Lobato, a gente tem também a Júlia Lopes de Almeida, escrevendo crônicas que vão falar sobre a questão das profissões femininas, de como a maneira de se vestir da mulher é também um tema importante. Vai falar da questão da educação das mulheres, de como as mulheres, se as mulheres tivessem mais educação, elas poderiam, inclusive, serem melhores gerenciadoras de fazendas, de sítios, ou mesmo da sua casa, no mínimo isso, né? Então, a gente tem temas muito importantes que estão sendo desenvolvidos na crônica, que é esse gênero que vai falar do cotidiano, mas que também vai, de acordo com quem escreve, trazer formas que vão se eternizar, como esses autores aqui que eu pude falar. Então, essa foi a aula sobre a crônica no final do século XIX, no início do século XX, esse tema tão importante para a gente entender um pouco mais do cenário nacional e também entender um pouco mais do processo de formação do sistema literário brasileiro. E até mais! Legenda Adriana Zanotto